Você já viu o meme do Lorax saindo? O meme veio do filme de 2012, O Lorax em busca da trúfula perdida, que é um filme sobre a proteção das árvores. Uma cena do Lorax, uma pequena criatura laranja bigoduda que é o guardião da floresta puxando seu rabo e indo embora de tristeza pelo desmatamento, dominou os memes em 2023, ao som da música Christmas Kids. Transcrição e Legendas Pedro Negri